Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso, o meu curso de lobo política, agora também o curso sobre Juristocracia, Totalitarismo e Resistência Política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço, não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem, para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento, e o conhecimento é que conduz à liberdade, conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer, conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não, é um processo do qual você vai participar, um processo do qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então, aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na Academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço. Será uma sociedade dirigida por uma oligarquia, poucos, com todo o poder, e os seus capangas, sua elite de soldados, pessoas realmente armadas e policiais, que é a força tradicional, mas, além disso, e talvez mais importante, forjadores de pensamento e manipuladores de cérebro. Então, uma elite utilizando esses empregados, digamos assim, tanto para exercer uma repressão física, quanto, sobretudo, para exercer uma repressão e uma formatação mental. E essas elites, com esse esquema todo, conduzirão tranquilamente o espetáculo, veja bem, o espetáculo, então está se falando de um teatro, está se falando de uma representação, uma representação onde a peça Democracia é representada, onde a personagem Liberdade aparece em cena, mas é uma representação, é um espetáculo. E conduzirão isso como lhes apetecer, ou seja, um poder absoluto e sem nenhum tipo de contestação. Ora, isso é o Brasil. Isso é o Brasil, como em tantas coisas nós temos visto, que o Brasil está na vanguarda da criação de uma sociedade de controle, de uma sociedade totalitária, pós-democrática, dentro de uma casca teoricamente democrática. Todos esses elementos nós temos aqui no Brasil. Não precisa falar, mas a elite dominante, a oligarquia, a classe política com seus aliados, aquilo que eu chamo de corruptariado, exercendo todo o poder, um poder totalitário, chamando-o de democracia e convencendo, através de forjadores de pensamento e manipuladores de cérebro, a população de que a população goza ali de alguma liberdade. Não consegue ainda convencer todo mundo, aqueles que não conseguem convencer, aí tem os soldados e policiais aqui que vão lá e dão cacete. O Ayrson Pianco está dizendo aqui que ele previu o futuro do Brasil, é impressionante, previu o futuro do mundo, e de quebra previu o futuro do Brasil. Então, as velhas formas pitorescas, eleição, parlamento, Supremo Tribunal, tudo ali, mas é um teatro, é um espetáculo, e a oligarquia conduz esse espetáculo. O único senão que eu falei é essa da superpopulação. O Huxley achava que o elemento que induziria os países a caírem em um totalitarismo desse tipo seria principalmente a superpopulação. Não o único, mas um dos elementos seria a superpopulação. Ele via isso nos anos 30, depois via nos anos 50. Então, no começo desse livro ele fala, olha só, a população antes levou milênios para chegar a um bilhão de habitantes na Terra, agora já em cerca de 50 anos dobrou para 2 bilhões. Mas, no tempo dele, você vê, não é tanto tempo assim, o tempo em que ele escreve isso aqui, é 1957. A população do mundo era 2 bilhões e pouco. Realmente, você tinha uma sensação de um crescimento imenso. Ele falava, daqui a pouco vai dobrar, vai ser 5 e tal. Hoje são 7 e pouco. Então, isso impressionava ele. E ele achava que a superpopulação era o principal elemento que criaria o quê? Criaria uma situação de crise, que permitiria a essas oligarquias concentrarem o poder em nome do enfrentamento dessa crise. Isso aconteceu. Isso aconteceu. E tem acontecido, sobretudo, neste nosso século XXI, só que não foi a superpopulação. Porque as tecnologias agrícolas e a economia de mercado, o funcionamento, embora não global e não desimpedido da economia de mercado, mas o funcionamento crescente da economia de mercado, a partir do tempo dele, permitiu toda uma série de inovações, não só na tecnologia agrícola, mas nas tecnologias de transporte, nas tecnologias de transmissão, de dados, tudo isso tem um impacto na produção agrícola, na disponibilidade de comida. Então, ele fala, vai ter fome, porque não vamos conseguir produzir tanta comida para uma população que está dobrando a cada poucos anos. Não, isso não é problema. A quantidade de comida que o mundo produz hoje é suficiente para alimentar 7 bilhões e pode continuar aumentando. Agora já há uma tendência de estagnação da população, mas poderia continuar aumentando e o mundo continuar produzindo comida. Mas, portanto, neste nosso século XXI, não colava mais essa ideia da superpopulação. O que as elites atuais, lendo aqui o Huxley, inventaram? Olha, superpopulação não dá, mas gostei desse negócio aqui do Huxley. Gostei dessa sociedade que ele está pintando aqui, claro, é a sociedade deles. O Huxley está aqui para alertar, mas é óbvio que essas elites pegaram o admirável mundo novo e, sobretudo, o regresso ao admirável mundo novo como um manual. Como é que a gente vai fazer? Então, o Huxley achou que seria a supressão da superpopulação, mas vamos inventar outra coisa. Inventaram o quê? A crise climática, o fim da vida na Terra por causa do aquecimento global. E agora descobriram também as pandemias. Então, inventaram uma aí e, enfim, pode dizer, ah, foi, não foi, mas sim, geriram uma pandemia de uma maneira totalitária e daqui a pouco vão inventar outras pandemias junto com o clima. É curioso porque, no tempo da pandemia, durante o ano de 2020, começo de 2021, eu ainda era ministro e participei de muitas reuniões virtuais, quase todas, com canceleres de muitos países, todo mundo preocupado com a pandemia, etc. Reuniões da ONU, reuniões disso, daquilo. E eu tentava sempre falar assim, ah, tudo bem, vamos enfrentar a pandemia, mas sem perder a liberdade, sem perder a liberdade, não é pretexto para acabar com a liberdade. Quase ninguém mais falava disso, ou ninguém mais falava de liberdade. Agora, o que todo mundo falava era uma espécie de mantra, assim, oh, mas não podemos esquecer da crise climática. Temos que, né, ou seja, vamos controlar todo mundo com base na pandemia, mas a arma, crise climática, continua aqui, ela vai continuar disparando. Então, não é assim, ah, amanhã acabou a pandemia, acabou, está todo mundo livre, não, aí o clima vai voltar, vai voltar a paranoia climática e vamos continuar, como é que é, conduzindo tranquilamente o nosso espetáculo aqui, porque, em um certo momento, as elites globalistas tiveram esse medo, tudo bem, o pessoal está super convencido aqui, mais ou menos, mas nossos soldados policiais e forjadores de pensamentos estão conseguindo dominar todo mundo com base na paranoia da saúde, mas o pessoal é capaz de depois achar que, quando isso, de repente, a gente vai ter que levantar isso em algum momento, que acabou, que agora liberou geral, não, então tem o clima, tem o clima. Então, os dois se somaram, substituíram, a ideia da superpopulação, que seria, então, o pretexto para a concentração de poder, aí, digamos, entre os anos 50 e 70, mais ou menos, depois você tem uma fase de transição, anos 80 e 90, onde o mundo, assim, se deixasse, teria sido uma maravilha se tivéssemos, nos anos 90, tivesse deixado o mundo funcionar, precisaria ter feito uma pressãozinha na China, para a China, aí sim, virar uma democracia, ter dado uma boa isolada na China, não pode ter um mundo livre, onde você tem um país que é um quinto da população do mundo, com o poder que tem, ser comunista, totalitário, mas enfim, mas o mundo podia ter virado uma beleza, e, no entanto, as elites estavam ali, não, peraí, felicidade, não quero felicidade desse jeito aí, vocês, não, todo mundo comprando, vendendo, fazendo o que quer, felicidade, sou eu que vou dizer o que é, inventam essas novas crises, basicamente é, é isso que tem acontecido, né, o Huxley, deixa eu tirar aqui, o Huxley, nesse livro, esse vai ser o único, para eu também não ficar cansando vocês com muita citação, assim, na tela, mas eu vou falar de alguns outros trechos aqui, o Huxley, tem um trecho aqui, em que ele fala o seguinte, olha, na Inglaterra, ainda na Idade Média, surgiu um instrumento muito importante para a liberdade, que é o habeas corpus, o que é o habeas corpus? Então, você tinha lá os xerifes, a polícia local, na Inglaterra, que podia ir lá e prender as pessoas, e deixava preso o xerife, chegava lá, está preso, estou preso por quê? Não te interessa, está preso porque eu quero, etc. Geralmente, a elite local, então surge o habeas corpus, que é o seguinte, olha, ninguém pode ficar preso assim, todo mundo tem o direito de submeter um pedido de habeas corpus a um juiz competente, e esse juiz tem a obrigação de receber essa pessoa fisicamente ali para ver como é que é, o que está acontecendo e tal. Então, esse é o habeas corpus, o que significa habeas corpus? Significa, tenha o corpo, tenha o corpo da pessoa. Então, não basta você perguntar lá para o xerife, ah, como é que está o prisioneiro e tal? Não, está ótimo, está gordo, está bem tratado, não, habeas corpus. E, sabe, tem motivo para ele estar preso? É, o motivo e tal, estou vendo que não tem, então ele vai ser solto, você move um processo contra ele, xerife, depois a gente vê, tá? Mas, tem que ficar solto aí durante isso. Esse é o habeas corpus, que é a maior revolução, né, no direito. É fundamental até hoje. Por isso que está acabando, né, por isso que está acabando. Inclusive com uma distorção, né, porque agora é o juiz que prende, né, e aí você vai pedir o habeas corpus para quem? Se o juiz tomou, no Brasil, né, em outros lugares, mas o Brasil sobretudo, se o juiz tomou assim o papel do xerife, lá da Inglaterra medieval, né, o papel da polícia, o papel do agente da força, o preso, né, vai recorrer a quem? Para ter seu habeas corpus. Para a polícia? Não, porque a polícia também está na mão do juiz, né, então essa junção do papel do juiz com o papel de polícia é tenebrosa do ponto de vista do direito ocidental, acaba com uma tradição, realmente, de quase mil anos, de uma evolução rumo às liberdades individuais, à garantia dos direitos. Aí você tem um juiz independente da polícia, a polícia prendeu, e o juiz vai ver se tem que ser preso mesmo, ou se pode responder em liberdade, etc. O Brasil não, sobretudo, né, nos temas de mais alta importância para o país, menos que seja traficante, né, aí se for traficante, assim, não é nem habeas corpus, é assim, habeas helicóptero, né, tipo assim, devolve o helicóptero, devolve a cocaína que o cara, não, foi mal apreendida essa cocaína, aí devolve para ele, aí, isso também é uma, é uma destruição da justiça, porque depende da pessoa, depende, digamos, da cor de camisa que a pessoa veste, se veste camisa amarela ela não tem direito, se veste camisa de outra cor tem direito, mas então o Brasil criou o habeas helicóptero. Alô a todos, hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo, globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos, logos é a essência do ser humano, é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso para mim é uma missão que eu quero compartilhar com vocês, é uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta, justamente ao logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da caristia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo, isso é decorrente justamente de visões parciais que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas a economia, apenas conflitos militares ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então, é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logo Político. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então, nós vamos lá atrás, nos gregos, nos persocráticos, Platão, Aristóteles e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa, do Logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade. globalismo existe, é uma coisa concreta. ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente, através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então, nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo e nessa experiência é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura, de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a Logopolítica. para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. E aí 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 E aí